Salve rapaziada, Cris aqui pra mais um vídeo de The Hunter Call of the Wild E se você é um cara que não acerta tantos tiros, tá começando agora ou já joga há algum tempo E não consegue garantir tantos abates, você sempre acerta músculo, acerta escápula, esse tipo de tiro que não é efetivo Assista até o final que eu garanto, depois desse vídeo você vai matar todos ou praticamente todos os animais que você atirar Se você respeitar as regras que eu te passar aqui, beleza? Então já vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal porque esse vídeo vai ser muito bom pra sua trajetória no jogo Mas vamos parar de falar, Thor, e vamos começar aqui, eu vou mostrar uma partezinha teórica e já já vamos pra prática E vocês vão ver que funciona muito Como você vê aqui nesses alvos que tem aqui no Parque Fernando, se você quiser chegar aqui e dar uma treinada Tá bem no meio aqui, no Prados de Lupinos, você vem pro posto avançado e desce aqui nesse standzinho de tiro Ele é diferente daquele de Hirschfelden, mas eu escolhi ele por um motivo específico Você pode ver que toda figura aqui, ó, tem esse alvo E por que que tá nesse local aqui, ó, todos os animais? Porque é a região mais fácil de se abater um animal Quando você atira aqui, você tem chance de acertar coração, pulmão Se você atirar um pouquinho mais pra trás, você tem chance de acertar o fígado E se por acaso você cagar no seu abate e atirar muito pra frente, você tem uma pequena chance Ela é remota, mas ainda tem a chance, já aconteceu comigo, de acertar o pescoço do animal E ainda assim vai dar órgão vital Então é o seguinte, eu vou dividir isso aqui por regiões A região A vai ser essa região aqui, ó, lateral do animal Quando você atira aqui, você tem chance de acertar pulmão, coração, fígado Ou até mesmo o pescoço do animal Se ele der um passinho pra frente, se ele tal, estiver em movimento, você ainda tem essa chance Agora eu vou lá no meu casarão pra mostrar pra você a região B Então vamos lá galera, aqui na região A a gente vai garantir pulmão, coração ou fígado Com muito, muito, muita sorte Se o animal se mexer, é uma cagada, você vai acertar o pescoço dele Mas foque em acertar pulmão, coração e fígado, esses três aqui Se o animal estiver de frente, aí a gente vai chamar de região B Que é a região que a gente pode acertar o coração solo Bateu só no coração, abate mais limpo que tem no jogo Ou você ainda tem chance de acertar um pulmão ou outro Que fica ali pro lado do coração, né Dependendo do ângulo que você atirar, se você não estiver totalmente reto com o animal Ainda tem a chance de acertar o pulmão Que é o que acontece muitas vezes E vocês vão ver durante o vídeo, eu vou gravar e vou tentar dar uns tiros Vai acontecer isso com certeza Essa aqui a gente vai chamar de região B Que é boa também pra você atirar E lembrando que na região A, se você focar em atirar aqui, ó No finalzinho da perna do animal Terminou a perna dele, começou a barriga dele Esse local você tem muita, mas muita chance de acertar o coração direto Que é outro abate limpo bem legal de fazer Não é tão fácil, mas também não é tão difícil não, tá Se você quiser treinar em animais que não são tão bons assim, tipo de nível Treina que vai dar bom E a região C, essa região do pescoço Buscando acertar o osso do pescoço Mas essa eu não aconselho pra você que é iniciante Essa aqui só pra quem já tem um dinheirinho guardado Que não precisa do dinheiro do abate pra viver no jogo E quer se desafiar a dar tiros difíceis Outra coisa que você tem que saber quando for caçar os animais Você que tá começando atire no máximo a 150 metros Você vai pegar a sua arma e regular o zerando tudo Se o animal tiver a 150 Dê margem pro seu zerando tudo de 30 metros pra cima ou pra baixo Vou te explicar aqui agora O animal tá a 180 metros Coloca 150 Você consegue matar ele mirando exatamente no ponto que você quer acertar O animal tá a 120 metros Coloca em 150 do mesmo jeito É 30 pra baixo, 120 Vai dar bom O animal tá a 100 metros Coloca 75 Porque 100 pra 75, 25 O animal tá abaixo de 75 Qualquer distância, sempre regulado em 75, beleza? Acho que aí não tem erro, né 30 pra cima ou 30 pra baixo Sempre vai dar bom Pelo menos comigo funciona que é uma beleza Se o animal tiver ali acima de 180 Aí você tem que dar uma compensadinha Mas pra você que quer ganhar dinheiro e XP Não te aconselho tiro acima dessa distância 180 no máximo Até porque a efetividade da munição Ela vai até 150 Acima disso você tem que ter uma experienciazinha E saber que se errar o tiro O problema é teu, não é do jogo, beleza? Agora vamos pra parte prática, hein Vou mostrar pra vocês que esse método funciona comigo Que eu consigo derrubar animais com facilidades Usando essas dicas E depois de ver esse vídeo eu garanto Sua caçada vai mudar É só treinar Você não vai sair daqui também um monstro sem treinar Pega esses macetes, treina E depois me fala aí nos comentários se funcionou ou não Beleza? Bora lá Achei um porco aqui, galera Ele tá a 140 metros Então ele tá na regrinha dos 30 pra baixo e 30 pra cima Vou colocar 150 Atirar do lado dele Não tem o que fazer mais nada Esse bicho vai morrer Ele não sabe, mas ele já tá morto Demora um pouquinho? Demora Por quê? Porque eu tô atirando com a arma inicial do jogo E também porque ela tá no limite do alcance efetivo dela De 150 metros Mas esse bicho vai morrer Assim que eu atirei nele eu espero Praticamente morto Fechou Pode olhar aqui que vai tá roxo Pressão de caça A gente vai lá rastrear ele E o trovão tá comendo Você tá doido Tô com o cachorro aqui Vou pôr ele pra rastrear Mas se você não tem a DLC do cachorro Não tem importância Olha a pressão de caça Marca mais ou menos onde tá o meio dela É onde vai tá o sangue inicial desse animal Não é onde ele morreu É onde você acertou o tiro nele Que vai ficar a mancha roxa Eu sempre falo isso Mas como sempre tem gente começando Marquei aqui Errei por pouquíssimo Tá aqui Outro macete Vai procurar o animal Pega o Hunter Mate na mão Pegou aqui o primeiro sangue dele Pegamos o rastreo Pronto A flechinha ali fica muito mais fácil de você seguir Do que você ir seguindo no Zói Agora eu vou colocar o cachorro pra rastrear Essa dica é pra quando você não tem o cachorro Fechou? Já tô vendo o porco ali Só vou me aproximar e pegar ele Vamos ver aqui quantos metros que ele correu Tô aqui onde ele morreu E ele foi atingido aqui Ele correu 78 metros Muito fácil de rastrear essa distância Vamos aceitar, tá vendo? Precisamos acertar um órgão só dele Por que eu atirei aqui? Como eu já tinha dito Quando você atira no lado do animal Você pode acertar pulmão Dois pulmões Caso essa munição atravesse Coração E fígado Então toda essa parte aqui Vai dar órgão vital Você não pode atirar daqui pra trás Aí lascou Caso você atire muito pra frente E R acabe acertando esse ossinho Ainda dá órgão vital Então a chance de você acertar o animal em órgão vital Atirando com ele de lado É imensa Atirando com ele de frente Já cai bastante Só atire de frente na certeza Ou se for um animal que não vale nada E você só tá treinando Beleza? Vamos recolher ele aqui Outro porquinho 110 metros Vou atirar de soloquim Vou colocar 75 Tome Coração Esse aqui Tiro no coração O porco de frente É bem difícil acertar o coração dele Espere ele levantar a cabeça Você viu ali que o porco levantou a cabeça Atira no meio do peito dele Eu atirei em 75 Por quê? Porque tava na reguinha dos 30 pra mais Ou 30 pra menos Ali tava o 30 pra mais Assim você não vai ficar penando Quando tiver que calcular Se a arma mata ou não Nessa distância Deixa eu ver Tem alguns porcos correndo pra lá Mas não tem nada bom Vamos pegar esse aqui mesmo Tamo chegando no porquinho aqui Vamos recolher ele Tá aí galera Quer um tiro mais limpo que esse? Não tem cara Esse é um tiro muito limpo Porco tá aqui Levantou um pouquinho a cabeça Dá bem no meio do peitinho dele Não é pra cima É bem no final do peito Tá vendo? Se você atirar pra cima Às vezes acerta essa artéria aqui E às vezes ele passa reto E acaba não pegando nenhum órgão Lembre que pra acertar o coração Olha o animal de frente E atira aqui Imagina um círculo que acaba No final da pancinha dele Aí você vai acertar o coração do animal Com muito mais frequência Do que atirando na loucura Vamos aceitar ele aqui E vamos seguir em busca de mais bicho Um veado vermelho bebendo a 168 metros Vamos pegar aqui a 7 milímetros Regular a 150 E esperar A clássica levantada de cachola Mirou no peito Acabou Finalzinho da barriga O bicho não sabe o que acontece Ele simplesmente cai É o abate mais limpo do jogo Rapaziada Então O que nos resta É buscar o danado lá Porque a alma dele foi encomendada Vamos buscar Estamos chegando aqui No veado vermelho Esse é o tipo de tiro Que você não tem dúvida Que você sabe que acertou o coração É só chegar e pegar Tá aí Coração e pulmão Entra naquele esquema Mira para acertar o coração Mas atira de um jeito Que se você errar o coração Você ainda leve um pulmão Vai dar órgão vital do mesmo jeito Tá aí ó Deu 168 metros Tiro limpo Bateu Caiu Vamos aceitar 300 metros Um veado vermelho Eu posso mirar Para acertar O pulmão Ou fígado Nessa região aqui E posso atirar um pouco mais baixo Para correr o risco De acertar o coração Não aconselho Que façam isso Aconselho Que vocês atirem O mais no meio possível Dessa região dele Vamos lá Tiro o dado Só esperar Já está caindo a vida dele Relaxa Estou atirando com 7 milímetros Arma do jogo Não é arma de DLC não Usei uma Soloquim no porco Ali agora há pouco Mas as outras duas armas Que eu estou usando São armas do jogo Armas que você não tem Que gastar um centavo Para ter E não tem desculpa A arma mata Se ela está no jogo Ela é capaz de matar o animal Tudo depende do seu tiro Estamos chegando aqui No veado vermelho Ele correu bem pouco O cachorro chegou no sangue dele Ele já está caído Aqui para frente Vamos ver aqui Como é que foi o tiro Eu atirei até muito para cima E um pouco para frente demais Correto era mais para trás Mas é aquela A margem de erro Me dá a chance De não estragar o abate Nessa região aqui Você sempre vai ter chance De acertar o órgão vital E não acertei um só não Acertei os dois pulmões Por isso que ele caiu Relativamente rápido Está aí O viadão caiu A trezentos metros Não foi um abate difícil Se você tiver paciência E decorar esses pontos Você sempre vai fazer Bons abates Lembrando Que acima de cento e cinquenta metros É por sua conta e risco Vamos aceitar aqui Agora tem um veado vermelho aqui A gente vai tentar fazer um abate Com um tiro no coração lateral Aí eu vou ter que ficar Bem de lado do animal E atirar ali no final Da patinha dele Mas eu já vou mostrar pra vocês Aonde tem que bater esse tiro Se não bater ali Desiste E nem sempre vai dar certo Tá rapaziada Às vezes você vai atirar ali E não vai pegar coração Mas Você tem uma chance De acertar o pulmão E tem uma grande chance De errar também Esse tiro lateral Buscando coração Ele já aumenta a tua chance Ele já aumenta a tua chance De erro Você pode ver que ele ainda Não tá totalmente de lado Pra mim Tô indo na paciência É o que eu espero de você Tenha paciência Se a gente tivesse tirado Da primeira parte Que a gente viu ele lá Provavelmente já teríamos errado Todos os órgãos vitais Possíveis de acertar Agora tamo praticamente De lado dele Cento e cinquenta Só passar a régua Porque esse já foi Eu vou colocar agora Em câmera lenta Pra você ver Exatamente onde eu mirei Que eu falo que é o finalzinho Da pata ali Vai ser uma forma De explicar pra vocês Eu vou lá buscar ele Enquanto eu tô indo Você vai ver o abate Em câmera lenta Tô chegando aqui No viado vermelho Vamos recolher Não tenho dúvidas Coração Aí galera É o que eu falo Quando eu falo Final da pata É isso aqui É quando ela acaba Só a pata E começa o corpo do animal Você vai atirar Nessa região aqui Onde tá a setinha do mouse Ó lá É ali que tá o coração Cara não tem erro Porém Quando você tá começando Jogar A sua mira vai tremer Você vai ficar nervoso Então treine em animais ruins Treine em animal ali Nível baixo Que é um média Então treine num bicho Desse aqui Que se você errar Você não perdeu nada Agora se você tá No comecinho do jogo Tá juntando dinheiro Não tá na fase De você treinar esse tiro Tá na fase De você treinar o do pulmão Que você vai garantir O teu abate Esse aqui tem mais chance De erro Deixa pra quando você Já tiver uma graninha Sobrando Beleza Obedeça essas etapas aí Que vai dar bom Sua caçada Vamos aceitar ele aqui E partir pro próximo Alguns orcs Alguns orcs ali A 170 Rapaziada O orcs é um bichinho Meio chato de derrubar Ele não tá de lado Então vou pegar Esse orcs aqui Coração É Errei o coração Mas ó Errei o coração Mas acertei o órgão vital Atirei muito pra cima Na verdade Ele vai ter passado Beirando o coração A gente vai lá ver Vamos lá Estamos chegando Aqui no orcs O doguinha achou ele pra gente Vamos pegar Tá aí ó Vamos usar o raio X Do baguio Olha como que ele passou Passou um tanto Acima do coração Tinha que ter atirado Um pouquinho mais baixo Mas por passar acima Ele acabou acertando Dois pulmões E o orcs morreu rápido Do mesmo jeito Se eu miro aqui no pescoço Errei Não tem mais nenhum órgão vital Já era Perdi o abate Se tiver acertado Aqui no músculo Ele correr e morrer Se for um possível Diamante Dá a deus Já era Sempre use Probabilidades Quanto maior a probabilidade Acertar um órgão vital Melhor o teu tiro Vamos aceitar aqui Galera Achei um leão aqui Tá marcando que ele tá A 136 Deixa eu dar uma confirmada aqui 142 Tá mostrando Vamos pegar a arma A 150 Dá no final da pata dele E vê se a gente pega o coração O problema é quando ele tá Desse jeito aqui Ele levanta e abaixa muito rápido Olha lá Tem que pegar o tempo dele Que ele é lazariudo Oi meu chapa Meu Deus do céu A hora que eu fui atirar Tava o dog aí Deixa eu colocar ele sentado aí Agora sim Vamos tentar continuar o vídeo Finalzinho da pata Começo da pança Morte na certa Agora deixa eu só olhar Onde estão os outros leões ali Pra eu não virar janta Na hora de buscar Olha lá Tem uma leuazinha A gente tenta pegar ela também Deixa eu ver se ela para Acho que ela foi também Galera Foi Vamos buscar Eu acho que ela foi com um tiro no coração Estamos chegando aqui na leoa Que foi o segundo Que eu abati Caiu no lugar que tava Olha lá Coração E dois pulmões Pra largar a mão de ser tonta Vamos aceitar E tinha outro leão ali pra cima Mas ele não quis ficar Porque viu que o bagulho tava louco Então vamos abandonar ele Tá aí Esse aqui Tirozinho Easy Olha lá galera Finalzinho da pata Atirou aqui Vrau Vai treinando Que você vai ficar um ótimo atirador No The Hunter Call of the Nelson Búfala 291 Alguns animais são mais difíceis De acertar o coração Um dos animais Mais chatos do jogo Pra acertar o coração É o Búfalo Temos também aí o Bizão Que é bem chatinho De acertar o coração dele O Gnu Porque o Gnu Fica toda hora com a cabeça na frente Assim Então é meio chato De lado você consegue acertar bem Mas de frente é difícil O Búfalo é difícil de todos os jeitos Ele tá aqui a 300 metros É uma Búfala Eu vou dar nela Mesmo que ela tá de lado Tira o dado Tá aí Ficou em fuga E não sei o que Mas vai cair Olha lá Já começou a cair A vida dela Eu não aconselho A atirar muito Acima dos 300 metros Galera Por quê? Porque muito acima Dos 300 metros Você vai O animal Quando tiver fugindo Ele vai passar Da zona de renderização Que normalmente É 420 metros E aí vai acontecer O bug do animal sumir Então 300 metros É o máximo Porque como você atinge Às vezes um pulmão só O animal ainda consegue correr bem E não vai ser surpresa Se ele correr mais de 120 metros Pra morrer Ainda mais um Búfalo Que ele é muito forte Então 300 metros Ali é o limite 350 metros Já não aconselho Na real Pra você que tá começando 150 metros No máximo Faz isso Melhorou Evoluiu Aí você vai ver Não Eu já posso atirar em búfalos Acima dos 250 Aí sim Aí você parte Enquanto isso 150 pra baixo É tua Tua faixa segura De abate Tamo chegando aqui Na búfala Vamos ver Quantos metros Que deu Aí galera Quase que não passo Acertou a escápula E acertou o pulmão Acertou um pulmão Vai morrer Pode demorar um pouquinho Mas morre Beleza Vamos aceitar o bichão aqui É Eu acho que eu acertei O pescoço dele ali Não aconselho vocês Tentarem esse tiro Porque é difícil É um tiro Que pra iniciante É embaçado de fazer Mas Aqui eu acertei Um pouco por habilidade Um pouco por cagado Um pouco porque Júpiter Tava alinhado aí Com a terra E deu certo Porque não é um tiro De certeza Vamos buscar ele Tamo chegando aqui No guinú Vegetação mexida Pra todo lado Tem zona de cabra Zona de tudo Aqui Olha esse tiro Rapaziada Esse aqui É mais um objetivo Pessoal Pra você ficar Aí brincando Falar Hoje eu vou matar Bicho só com um tiro No pescoço Mas pra caçada Pra fazer missão Pra ganhar dinheiro Pra ganhar experiência Não é um tiro Que eu aconselho É um tiro Pra você Se testar Beleza Não é um tiro Pra jogar 100% Do tempo Na verdade Não é um tiro Pra jogar nem 5% Do tempo Confia nessa região E nessa região De frente No caso do guinú Que ele tá Cabeça baixada Mas nessa região Da frente aqui Pescoço só Pra objetivo pessoal Mas você pode ver Aqui que fica Tudo verdinho Tá vendo Ele conta Como órgão vital Vamos aceitar É isso aí rapaziada Se esse vídeo Te ajudou Dá o seu like Se inscreva no canal Pra receber os próximos vídeos Volta e meio Eu tento trazer um vídeo Pra ajudar Rapaziada Que tá começando Até mesmo Os que já jogam Há algum tempo Então Se inscrevendo no canal E ativando o sininho É a forma mais fácil De você continuar Acompanhando esse conteúdo Muito obrigado A todos que assistiram Valeu pelos likes Que eu sei que vocês Encheram de like aí Tamo junto Valeu, falou Até a próxima E aí Tchau